Olá pessoal, uma boa noite a todos. Sejam bem-vindos a mais uma edição aqui no canal Tecco Heitor, Tecco BRCB. Hoje será o segundo episódio do quadro branco em que vamos falar agora sobre unidade de armazenamento. A gente vai falar de dois tipos de unidade de armazenamento conhecidos. O primeiro deles é ERD-DISC, traduzindo para o nosso bom português, significa disco líquido. E o SSD, que é o armazenamento de estado sólido líquido. Então, esses dois tipos de armazenamento são diferenciados no modo de como vai armazenar as informações do seu HD. Principalmente, instalando esse sistema profissional e aplicativos. E também vou explicar a você os motivos que o HD torna-se uma unidade de armazenamento interno quanto externo obsoleto. Diferente do que acontece ao SSD, que é o armazenamento muito mais rápido para iniciar o sistema profissional Windows 10, Windows 11 e iniciar os aplicativos que você utiliza dia a dia. Então, vamos lá? Então, o nosso assunto de hoje é sobre armazenamento interno e armazenamento externo. Armazenamento interno e armazenamento externo. Para você diferenciar as duas unidades, você precisa entender as suas diferenças. Então, nós temos aqui o HDD, que na verdade é o disco rígido, eu mostro o disco rígido. E nós temos o SSB, que é a unidade de abastecimento de estado sólido, significa sólido, estante, disco. Aqui está a unidade de abastecimento de estado sólido. Então, eu vou colocar aqui novamente para você, de forma mais correta. Agora, eu vou escrever devagar, SSB. SSB, que é Straight, Straight, Solid. Traduzido por nós como português, significa disco rígido em estado sólido. Bom, dentre essas duas unidades de abastecimento, suas diferenças são, desenhando o nosso HD aqui. O HD, ele tem no mínimo, no máximo, três unidades de disco de abastecimento no nosso HD. Dentro dessas três unidades de abastecimento de estado sólido, o sistema operacional vai verificar qual setor dessas unidades de disco no seu HD vai ser instalado no sistema operacional Windows. Então, a gente vai ver qual espaço desses discos tem a maior capacidade para instalar o Windows 10 quanto o Windows 11. Como a gente sabe, 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 o Windows 11 ou o Windows 10, a gente precisa, pelo menos, o espaço de armazenamento do HD é de 60 gigamates. E também aqui no nosso estado só do SSD, ele não conta os discos que tem no HD. Na verdade, ele tem cartão de memória SSD. O cartão de memória SSD vai depender do tamanho da capacidade de aparelhamento que você vai escolher. Entre 125, 120GB, 240GB, 500GB, 1TB, 1TB não, seria 1GB, 1GB primeiro, 1TB. E assim, ponto de diante. Então, de acordo com esses tamanhos, capacidade de você quer a maisente escolher, mudado de SSD, vai ter mais um cartão SSD. Nesse cartão SSD, nesse umidade de aparelhamento que está usado o SSD. Então, nesse cartão SSD, o Windows, quando foi instalado na sua máquina, ele vai conseguir identificar o espaço único a ser instalado no seu Windows. Seja o Windows 10, seja o Windows 11. Diferentemente, o que acontece aqui no HD, ele vai procurar um desses discos formados cilíndrico, qual o espaço que tem maior capacidade para instalar o seu sistema operacional. Da mesma forma que acontece quando você vai instalar os aplicativos, após a instalação do Windows. Por que a gente vê a demora na instalação do Windows 10 ou Windows 11 nesse HD? Justamente, como eu falei anteriormente, o instalador vai verificar qual desses três discos aqui, no seu umidade de aparelhamento HD, vai ter maior espaço para instalar. O processo de instalação do Windows 10, quanto ao Windows 11, leva aproximadamente no HD de 35 a 40 minutos. 10 minutos para concluir a instalação do sistema operacional para concluir a instalação do sistema operacional. Já no SSD, no caso, ele vai levar aproximadamente 10 minutos a 15 minutos. 10 minutos para concluir a instalação do sistema operacional. Menua tempo diferenciado do que nós faremos no nosso HD. O SSD tem mais vantagens para você instalar com mais rapidez o sistema operacional. da mesma forma que aumenta o tempo de instalação dos nossos aplicativos. Ou seja, qual aplicativo você vem a instalar. E o aplicativo no HD leva mais tempo para ser instalado e configurado. Muitas vezes se perguntam a atualização do Windows 10, quanto ao Windows 11, as boot que é lançada pela Microsoft a cada semestre ou trimestre, causam lentidão, pesam no nosso computador. Então, não é verdade. O que acontece com as boot que é lançamento da atualização do sistema operacional Windows 10, quanto ao Windows 11, para melhorias, estabilidade e segurança, está justamente no HD que causa a lentidão. A lentidão, justamente, pode ser a unidade de armazenamento obsoleto, lento, com o sustentimento do HD, todo o processo é rápido. Na hora que você vai instalar os aplicativos, o modo de instalação do Windows 10 ou Windows 11, a mesma coisa acontece que vai verificar qual dos setores que tem maior espaço no HD vai ser instalado nos aplicativos. Já no SSD, acontece o quadrado. Ele não define qual local dos cartões de memória SD vai ser instalado nos seus aplicativos. Então, ele pode escolher um desses cartões de memória SD para instalar sem problema algum. Então, sabendo dessas diferenças entre as duas unidades de armazenamento, pode ser a unidade interna, que fica no seu PC, desktop ou notebook. Quanto externa, também temos outra oportunidade de instalar nossos aplicativos, o sistema operacional, não apenas o Windows 10 e o Windows 11, mas também podemos instalar o sistema operacional Linux. Qualquer versão do Linux, você pode instalar tanto no HD quanto no SSD. Proficialmente, instalamos o sistema operacional e aplicativo, dando preferência ao SSD, que melhor unidade de armazenamento. A causa e contraste que tem a vocês, a lentidão do HD causa tudo lento, independente da configuração que você tenha no seu sistema operacional, na sua máquina. Por exemplo, para instalar o Windows 10 quanto o Windows 8, ele requer apenas 4 GB de memória RAM. espaço, como eu já falei para você, que é 60 GB. E o SSD não precisa se preocupar com o espaço limite permitido para instalar o sistema operacional. que ele tem 120 GB, 240, 500, 1 GB, 1 TB por diante. Esse sistema operacional não importa a capacidade de armazenamento que ele tenha para instalar. que a gente já sabe que precisamos de 100 GB para instalar o HD e no SSD a gente vai precisar apenas de 40 GB. Ou menor ainda, de acordo com a capacidade de armazenamento escolhidos. Então, com essa capacidade de armazenamento escolhidos. As configurações são mais visíveis de memória RAM. Então, o processador que valor atende os requisitos para instalar o Windows 10 e Windows 11 em HD, recomendo utilizar o processador a partir de 2.8 GHz para superior, tá? Abaixo de 2.8 GHz, não adianta utilizar, o processador não vai ter limite para carregar o sistema operacional abaixo de 1.8 GHz. Recomendável é 2.8 para cima, tá? E não importa qual a geração do processador você vai utilizar no seu computador, seja i3, i5, i7, i9, a partir da sétima geração, a 12, a décima e segunda geração, tá? O ideal é usar o processador, no seu computador, no seu computador, para o seu computador, no seu computador, é o meu computador. Porque você pode usar o computador, no seu computador, o seu computador, o i3, i7, i5, e por diante, tá? Além dessas duas unidades dos armazenamentos que a gente já conhece, antes deles, existiam outros armazenamentos que eram por disquete de 3.4 polegadas, 3.4 polegadas, 3.4 polegadas, e o disquete menor que dava a capacidade de armazenamento de 3.4 polegadas e o disquete menor. Que ambos os disquetes precisavam ser inseridos na nossa unidade de disquete. E o disquete de 1.4 polegadas que era o maior. Na verdade são 2.4 polegadas, 2.5 na verdade, 2.5 polegadas que é maior do que o disquete de 3.4 polegadas. O disquete maior era esse aqui, 2.5 polegadas e o menor era pequeno, mas tinha capacidade para inserir informações que você quer. Lembrando que vocês precisam entender que o HD sempre vai ser a unidade de armazenamento absoluto. Então não adianta você reclamar que as atualizações do Windows 10, Windows 11, toda vez que a Microsoft for lançar novas bugs de correções e melhorias para o nosso sistema profissional vai sempre causar lentidão ao usar o HD. sempre que a gente for usar o HD. E no SSD não ocorre de forma nenhuma a lentidão para carregar o sistema profissional Windows 10, Windows 11 e aplicativo. tudo vai ocorrer de forma mais rápida para ser considerado a melhor opção de armazenamento que a gente vai utilizar. Então, com essas informações todas, o HD a gente usa apenas para fazer backup dos nossos dados, arquivos de instalação e arquivos de instalação, tanto você utilizando HD interno quanto HD externo para ser utilizado para backup. finalizando assim, você não precisa ter que, após formatar o nosso sistema profissional, formatar o nosso computador, reinstalar o sistema profissional, tem que abaixar todos os arquivos de instalação dos seus aplicativos. Então, os seus aplicativos vão estar desenhados no HD, fazendo um backup desses arquivos de instalação, vai aceitando a sua vida para levar menos tempo do que você levaria, mais tempo do que acabar achando todos os arquivos de instalação novamente e instalar o seu computador. E o SSD torna-se o padrão dos nossos computadores. Além disso, quando você for comprar um novo computador, focando para o seu computador, que é recomendável que a gente troque no nosso desktop, mas é do upgrade, no caso do notebook, a gente tem que trocar de 5 a 6 anos por causa da tecnologia que está avançando os nossos SD, mas está de armazenamento, a memória RAM vai crescendo também, as configurações do nosso processador, o setup vai ter novas reações de processadores também. Com todas as informações aqui, espero que vocês possam ter entendido as diferenças entre HD e SSD. E sempre obitem pelo SSD, o SSD, que é a melhor opção de investimento para você ter a utilizar nossa instalação, que são profissionais e aplicativos. Por ser o SSD mais caro que HD, por causa da sua tecnologia, vale a pena o investimento. com o SSD 120 GB, você adquire e parcelar apenas o sistema profissional Windows, idade e 11, ou, você adquira a unidade externa de 240 GB, 500 GB, 1 GB, 1 GB por diante, você utiliza para instalar nossos aplicativos. Ou então, fazer um backup nessa unidade SSD externa. Então, essas são as informações que eu quero dar para você, sobre as diferenças HD e SSD. E também que vocês ponham na cabeça, que não é a atualização das bootes do Windows, que desçam o seu computador pesado, que realmente acontece na letidão, que é a causa do SSD. o SSD, que sempre será a unidade de armazenamento obsoleta lenta. E é por isso que você precisará de paciência para carregar o sistema profissional Windows e aplicativos, inclusive, executar seus arquivos criados em seus programas, como Word, Excel, PowerPoint, Photoshop, Premiere Pro e Atec. Então, é isso aí pessoal. Espero que tenham entendido essas diferenças sobre HD e SSD. E mais uma vez, recomendo que vocês, daqui para frente, só adquirem o SSD, que é muito melhor do que utilizamos o nosso HD. e também é raro, quando você vai comprar um novo computador, e rodas, encontrar o HD. Todos os computadores saindo de fábrica estão com SD como padrão. Principalmente aqueles computadores, games, o usuário precisa montar as suas configurações no setup. O canal foi por aqui. Espero que tenham gostado das questões. Se gostou, curta, comentem, compartilhem com seus amigos, façam inscrição ao canal Técnico BSB, HeitorTecBSB, e, é claro, ajude o canal a crescer. Um forte abraço a todos, e até a próxima semana, um terceiro episódio do quadro branco. Um abraço a todos, e até lá. Tchau.